O pique movente é assim que vai tá suave, hein? É assim que vai tá suave, hein? O pique do Renan é assim Paz gostosa do bailão que quer se acabar nesse pique Paz gostosa do bailão que quer se acabar nesse pique Se acaba dando em brasa Doida na de misca Se acaba dando em brasa Doida na de misca Mas se acaba dando em brasa Desentendo Produções DJ NG Vest P.H. Sheik é o foco das piranha, porra Muito querido, muito querido Paz gostosa do caldo O que tu gosta, tu gosta dos trafica, é dos trafica que tu gosta Senta, senta por maloca, quica por maloca Senta, senta por maloca, quica por maloca Tá esfregando bem gostoso, é só você tá na piroca Tá esfregando bem gostoso, é só você tá na piroca É DJ, DJ Dança, lança, dança pra elas ficarem É DJ, 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 um cláscerdão É baita, quica por maloca É típico, e ame meus carvalho